Romba de carrão E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella, sou matuto de verdade e não troco o meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella, sou matuto de verdade e não troco o meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella, sou matuto de verdade e não troco o meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella, sou matuto de verdade Andar de carrão, ter casa de praia Viajar de avião, tomar vinho com a gata Cartão sem limite, estourado no Instagram E pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu rei tomatuto, sou da gripe Aqui não gasta, mas eu sou assim ouro no interior Sou matuto raiz, não troco o meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco o meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco o meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Isso é pegada de vaqueiro Eita Vai balançar Abraço parceiro, vamos rober Oh